Se manter vivo, ou se não, veja tanto, não é verdade? Porque uma pessoa que vive dominada por remédios, é como se ela estivesse dominada por drogas. E ali Deus, quer dizer, quase na minha vida, entrou no meu coração. Eu tinha doença chamada síndrome urbana, hoje você nunca conhece alguém da sua família, quem sabe vai estar sofrendo esse problema. É uma doença espiritual que faz com que a pessoa venha a se atacar, por isso que eu queria estar tendo condições e quem está com medo de toda a situação. Eu tive uma doença chamada anemia crônica. Os médicos lá da família disseram assim, olha, se ele tem muito, vai ser 16, 17 anos. Então vai passar a gente descobrir, vai ficar dependente de remédios. Eu tinha uma doença chamada de eucenia. Eu tinha uma doença chamada de coração grande. Os médicos que eu olhavam, eles fizeram essa menina e disseram assim, olha, ele vai morrer. Porque o coração dele está grande, como se estivesse deixado e ele não vai existir. Eu sentia um pouco, como se tivesse atornecimento. Eu não tinha essa, digamos assim, a estrutura para ficar em pé, para falar, para poder falar, porque eu vim ter mais tempo deitado, ter mais tempo para caminhar. Eu passava 15 dias em casa, um mês no hospital. Os médicos olhavam para mim e disseram assim, olha, não tem jeito de ter você ativar essa situação o resto da sua vida. Mas Deus, olhando a minha situação, ele teve a desigualdade da vida, porque o seu amor alcançou. Quando foi em 2002, eu estava, eu vi um pregador dentro da rua, um pregador dentro da costal. Um pregador dentro da rua.